Atos dos Apóstolos Um estudo minucioso que narra a história da Igreja guiada por Cristo através do Espírito Santo. Normalmente nós passamos desapercebidos sobre este detalhe porque entre Lucas e Atos está o Evangelho de João. Atos descreve os primeiros 30 anos da Igreja sem a presença física de Jesus. Como eles viveram e celebraram Jesus? Como ocorreram os primeiros batismos no Espírito Santo? Como pregavam e discipulavam? Como o mundo reagiu diante do Evangelho? E as primeiras viagens missionárias? Como ocorreram? Tudo isso e muito mais num livro cativante. Já em julho, nas primeiras cinco mensagens, poderemos refletir. Primeira, Atos 1, a continuação da história. Nessa primeira reflexão será tratado Atos 1, 8, o versículo-chave de Atos dos Apóstolos que diz Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis minhas testemunhas, Tanta em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como o Espírito Santo impulsionou nossos primeiros irmãos? Isso será tratado na primeira mensagem. E na segunda? Atos 2, em Tecostes, a certidão de nascimento da Igreja. Como foi o primeiro derramamento do Espírito Santo e o que isso resultou na primeira comunidade cristã da história. Na nossa terceira mensagem, Atos 4, oração em meio à perseguição, ação e reação, poder de Deus impactando o poder político. Qual foi o resultado disso? Atos, capítulo 5, será a nossa quarta mensagem. Sinais e maravilhas. O poder de Deus não foi teórico. O Espírito Santo não era apenas presente, mas presidente, guiando a Igreja. E o conselho de Gamaliel? Os prós e contras deste conselho. A quinta mensagem, Atos 6 e 7. O primeiro mártir da Igreja. O que podemos aprender com o diácono Estevão? Por que tanto ódio com este servo de Deus? E o maior sermão histórico da Bíblia? E esses detalhes nós poderemos acompanhar na quinta e última mensagem do mês de julho. Com certeza, valerá a pena refletir sobre essas histórias bíblicas. Mas não para por aí. Até dezembro, mergulharemos em outras verdades e aplicaremos para a nossa vida. Cultos e pequenos grupos. Não fique de fora. Ore, participe e apoie. Deus tem muitas bênçãos para você, sua família e seus amigos. Vem conosco. Vem conosco.